Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é tua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e tô aqui pra fazer com vocês a questão 150 da prova amarela do Enem 2020. Então, bora lá fazer. Gente, sempre que você for começar a resolver qualquer questão, seja com texto grande ou texto pequeno, você deve usar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Renato, eu sou novo aqui, eu não conheço essa técnica. Eu vai conhecer agora essa técnica aqui. E o que é o método MPP? É o método Matemática pra Passar, o nosso método de ensino. Então, o método dos 50, galera, você, por que ele funciona e por que o nome dele é método dos 50? Por que, galera? Você aprende, só de aplicar, você já sabe o que a questão tá pedindo. Você já sabe o que a questão tá pedindo. Com isso, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão. Correto? Porque uma vez que você sabe o que ela tá pedindo, você já ganha muito sobre isso. E é simples, é sublinhar. A caixa d'água de edifício terá a forma de um paralepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões tal. Tá aqui. Dado um decímetro cúbico igual a um litro, ele foi legal, porque isso daí tu tem que saber. A escala usada pelo arquiteto foi, olha como um metro e cinquenta é poderoso. Você já sabe que a escala é a volume. Beleza? Sem quiri, quiri, corococó. Agora, você tem que botar em prática as outras técnicas, né? Que te ensinam o que fazer e ganhar tempo. Então, vamos lá. A escala, galera. Escala, a primeira coisa que você tem que ter na mente. Escala não vai cair no Enem, tá? Ah, e se não cair nesse ano? Aí você precisa reforçar a sua fé. Porque todo ano cai, logo na tua vez não vai cair? Escala é tamanho do desenho para o tamanho real. Mas a escala é um número, a escala não é um número, tá legal? Ela não tem dimensão, não tem nada, é um número. Só que ela é calculada em cima do comprimento. Aqui eu tenho o volume. Quando você tiver volume, aí o que você vai fazer? Quando for volume, escala com volume. Vou botar aqui, escala com volume, para você entender bem. Escala com volume. Quando for escala com volume, o que você vai fazer, meu anjo? Escala com volume. Você vai pegar a escala ao cubo, é igual o volume do desenho. Opa, ficou horrível aqui. A escala ao cubo vai ser igual ao volume do desenho. Eita, tá horrível. A escala ao cubo vai ser igual ao volume do desenho. Sobre o volume real. Volume do desenho sobre o volume real. Acabou. A escala ao cubo vai ser igual ao volume do desenho sobre o volume real. Acabou. Vai matar a questão assim. Volume do desenho e volume real. Essa vai ser a escala. E agora, o volume real você já tem, porque tá aqui, 28.080. Você precisa achar o volume do desenho. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar o volume do desenho? Galera, o volume do paralepípedo é só multiplicar as três dimensões. Então, vai ficar 2 vezes 3,51 vezes 4. Então, o volume do desenho, galera, vai ser igual, vamos lá, 2 vezes 3,51 vezes 4. 28,08. 28,08 centímetros cúbicos. Tem que tomar cuidado aqui. Beleza? Deixa eu sair daqui. Não dá problema. Tem que tomar cuidado aqui. Por que você tem que tomar cuidado aqui? Porque o volume do real, ele tá em litros. Então, tem que passar isso para litro. Mas, Renato, como é que eu passo para litro? Basta chegar a decímetro cúbico. Por quê? Porque decímetro cúbico é litro. Então, você vai passar centímetro cúbico para decímetro cúbico. Aí, tem aquela tabelinha. Que homem danado para decorar o macetinho muito descuidado com as mulheres. Como é cubo, tem que botar o 3 aqui, porque eu tô trabalhando com cúbicos. Aí, você tá no centímetro e quer ir para o decímetro, né? Cara, você volta uma casa, só que cada casa tem três números. Então, na real, você tem que voltar a três casas. Então, vem comigo. Como é que eu faço para voltar as três casas? Vou voltar as três casas aqui. Uma, duas, três. Pronto. Então, isso é 0,0. Então, o volume do desenho, na real... O volume do desenho, na real, é 0,028, 08, né? Opa, calma aí. 2808 decímetros cúbicos. Beleza? Fazendo bem devagar para você entender essa dinâmica aqui, porque muita gente deve ter caído nessas pegadinhas aqui, tá? Então, ela tem pegadinha. Agora, vamos lá. Vamos achar aqui a escala ao cubo, né? A escala ao cubo vai ser o volume do desenho, que é 0,028, 08, sobre o volume do real, o volume real, que é 28.080. Aí, ó, quantos números tem depois da vírgula aqui? 1, 2, 3, 4, 5. É só botar cinco zeros aqui para acabar a vírgula. É sempre assim? Só toda vez, tá bom? Aí vai ficar ao cubo 28, 08. Divididos por 28, 08, 80, mais cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Corta aqui, ó. Vai ficar um. E aqui um também, né? Então, a escala ao cubo, galera, vai ficar um sobre um milhão. Um milhão? Ai, meu Deus! E aí, galera, você tem que pensar qual número ao cubo vai dar um milhão. É cem ao cubo, né? Ou pode jogar para lá na raiz, né? Então, para você jogar a escala aqui, você vai ter que extrair a raiz cúbica disso, né? No caso. Extrair a raiz cúbica disso, né? Raiz cúbica de um é um, né? Qual é a raiz cúbica de um milhão? É cem. Por quê? Só você ver a raiz cúbica, galera. Cem, ó. Dois, quatro, seis. Quando você fizer cem ao cubo, você vai repetir o cem e vai botar mais dois zerinhos ali, né? Vai dar um milhão. Então, é um sobre cem, letra P. Como é que calcula a raiz cúbica, galera? Vai fatorando um milhão. Só que, porra, vai demorar muito. Então, como tu tem potência de potência de dez ali, tu poderia botar dez elevado a seis. Cara, mas eu quero o cubo. Pô, pra ter cubo aqui, galera, seis dividido por três dá dois, né? Dez ao quadrado. Opa, matou. Então, isso fica cem ao cubo. Pronto. Então, só pode ser cem. A raiz cúbica. Beleza? Tu já mataria. Por quê? Pensa aqui comigo. Pega a visão. Vou até abrir uma tela nova. Um milhão, pra tu ganhar tempo, quando for potência de dez. Um milhão, tem que saber a potência. É dez elevado a seis. Porque é dez com seis erros. Cara, tu quer o cubo. Tu quer a raiz cúbica. Tu quer tirar a raiz cúbica da parada. O que que tu faz? Já mete aqui três. E aí, tu divide. Seis por três dá dois. Como a base é dez, vai ficar dez ao quadrado. Quando tu tira a raiz cúbica, olha que legal. Puf, puf. Dez ao quadrado é a resposta. É cem. Então, ficamos sobre cem. Show? Então, tá aí. A escala é um sobre cem, né? Questão legal. Achei bem interessante essa questão. Por se tratar de volume. Geralmente vem direto. Uma ou outra vem com volume. E eu espero que tu não tenha errado. Se você faz parte do grupo dos cinco por cento do nosso curso do Enem, não tem problema. Assiste aí. Revisa as aulas. Espero que tenha assistido as aulas pra chegar na parte de resolução de provas. E até na parte das resoluções das questões separadas por assunto. Se você tá aqui no nosso canal no YouTube, coloca aí. Como eu te ajudei com essa questão, vou ficar amarradão de saber. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima. Valeu!